E aí, boleiragem, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje estamos aqui com o segundo episódio de Dreamleague 2016. E hoje eu tô pensando em fazer alguma coisa diferente aqui, galera. Tô pensando em contratar um jogador, velho. O que vocês acham? Tem bastante jogador bom aqui, hein? Tem ali o Isco. Na verdade, tá precisando de... Cara, um cara ali que meta a bola pro Neymar, né, cara? Tem o Niesto, mas acho que o Niesto também é meio... Meio devagar, né? Meio lento. Por enquanto tem só esses jogadores aí, né? Os que estão liberados, né? Não sei se vocês estão ouvindo um áudio aqui atrás. É que a minha esposa tá assistindo novela, mano. Mas beleza. Então vamos contratar aqui, galera. Eu acho que esse jogador aqui é o melhor, né? Ele mesmo, cara. Quem vocês acham que é? Alex Sanchez ou Iniesta? E aí, o que vocês acham? Tem o que? Dira ali também fazia meio campo. Tem o Busquê. Busquê. Na loja estranha do caramba. Então, galera, vamos de Iniesta, né, cara? Ele parece ser o craque, né? O Alex Sanchez. Vamos de Sanchez, velho. O que vocês acham? Vamos comprar, então. Aí, ó. Beleza. Vamos voltar lá. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês, galera. Que eu não mostrei no vídeo passado, cara. Deixa eu ver se eu vou conseguir achar aqui. Eu acho que é o ranking. Ali, ó. Uma vitória e uma derrota, né? Conseguimos uma vitória no último jogo. E, cara, não sei como é que vai pra ver. Deixa eu ver aqui. E travou. Travou. O celular vibra que chega a mensagem, né? A de brinquedo. Olha o meu outro celular. Ah, depois eu vejo isso. Vamos direto pro jogo. Vamos procurar um adversário aqui pra gente já... Né? Seguir aí o rumo ao topo da primeira divisão. Deixa eu arrumar meu boneco. Eu tô aparecendo o Mano Brown, tá ligado? Aí, agora ficou show. É difícil achar alguém aqui, hein? Tomara que não caia na hora que a gente esteja jogando. Vamos esperar. Ah, já queria adiantar também pra vocês, galera. Que tem muita pessoa. Aí achamos o jogador... É um adversário bom, né? Ali dá pra ver a classificação dele. Vixe, só esqueci de uma coisa, cara. Esqueci de colocar o Sanches. Mas beleza. Depois a gente coloca ele no intervalo. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Meu controle. E vamos pra cima deles, né, cara? A conexão aparentemente tá boa. Tocando o menino. Tocando o menino. Olha lá. Olha o mito. Esse é mito demais. Nossa. Mocada, velho. Esse é o craque do time. Foi sem querer, galera. Apertei o botão sem querer. Aproveitar que ele apertou o start aqui. Cara, eu tenho que colocar o Alex Sanches. E o Alex Sanches não tá aqui não, velho. É, cara. Agora esse jogo aqui, acho que a gente se deu mal, hein, galera. Vamos voltar ali. Nossa, logo o craque do time. Daí é mancado, né? Não dá nada. Tenta ganhar sem ele mesmo, né? Juro aqui. Caramba, o Neymar expulso. Não acredito. Tá. Tem que ter paciência, né, galera? Tão caindo a conexão. Tá bom. Caramba, que mancada. Agora eu não acredito que o Neymar foi expulso. Aí. Vamos pra cima, galera. Sem medo, sem medo, sem medo. De a bola. Ixi, aí na cara do goleiro, velho. É, Buffon. Chute. Nossa, velho. É, mas quem não faz toma, hein, mano. Quem não faz toma, velho. A gente sabe o cuida lá pra frente. 0x0, 16 minutos. Nossa, a gente conseguiu um empate nesse jogo aqui. Acho que tá ótimo pra nós. Olha, Buffon mais adiantado que o... Oh, ele está dispossessado lá. Oh, ele pegou um gol sozinho. Nossa. Ah, impedido de ser contado, mano. Caramba, hein. Vai fazer falta aqui. O cara já tocou errado pra mim. Eu toquei errado também. Oh, bom empate no botão sem querer, né. Perdeu o botão sem querer, né. E aí, galera. O que vocês acham agora? Passe dentro. Acho que deu, acho que deu, azedou pra nós, hein. Acho que azedou pra nós agora, hein. Aí, ó. Não, não está perdido. Não, não está perdido. Eu toquei pra mim mesmo, eu toquei pra mim mesmo. Quase deu boa. Quase deu boa. Ah, não. Cadê meus zagueiros, cadê meus zagueiros. Um a zero pra esse cara, mano. Caramba, vamos tentar pelo menos um empate, né, mano. Sem o mar, ela fica difícil, né. Azedou a marmita. Azedou a marmita. Nossa, nossa, o Fon agora está salvando, cara. Caramba, tem que pelo menos empatar esse jogo, cara. Se perder é muito zique, né, velho. Galera, está me perguntando aí por que o jogo não tem Dream League 2016 para o Windows Phone, galera. Vou fazer um vídeo... Nossa, mas... Só fazer... Tá lá... É Redis... Pra cima deles, pra cima deles, mano. Com um expulso, ainda consegui fazer um gol. Olha o bobeado da zaga deles, cara. Ah, moleque. Vai que dá pra virar ainda, hein. Vai que dá pra virar ainda, hein, mano. Então, olha aí a mancada. Bom, um evento para a primeira parte aqui, com um time, um jogador abaixo, o outro time vai querer dar uma vantagem na segunda parte. Aqui, por enquanto, os caras estão bem, né, cara, estão bem fisicamente, tá, beleza. Segundo tempo. Então, esperar o adversário. E a galera está me perguntando por que que não saiu, né. O Dream League pro... O Windows Phone, cara. Esse foi um dos motivos pra eu vir com o Android, tá ligado. A galera parece que está meio relaxada no Windows Phone, cara. Não atualiza, cara. É Buffon, grande Buffon. Bala pra frente, bala pra frente, Buffon. Sempre tem alguém esperando lá na frente, mas também nem tanto assim, né, brother. Boa zagueira. Boa zagueira. Tocou lá em cima. Nossa, linda, 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 linda. Nossa, sozinho. Nossa, cara. Nossa, cara. Olha o doido. Ele é burro. Você é doido, cara. O Buffon está metando demais, cara. O Buffon está metando demais, cara. Isso, vamos lá. Pra cima dele. Ah, cara. Se fosse o Neymar aqui, seria tudo mais fácil, né. Linda, linda. Meu moleque do topete dourado lá. Nossa, o zagueiro dá uma viada ali. Boa. Caramba, o zagueiro daqui são muito ruim, mano. Esse cara fica muito adiantado. Passou. Olha, demora demais pra atacar, velho. Nossa, velho. Esse cara está dominando o jogo. O Buffon, cara, é mito, velho. O cara do Buffon está mitando. Vou tirar daqui do meio do campo. Vai que dá pra fazer um gol daí. Vai que dá. Uh, na trave, velho. Quase que eu faço um gol do meio da rua. Nossa, imagina se eu faço gol daí, mano. Ah, mano, olha o zagueiro burro, mano. Os caras vão fazer o terceiro gol. Olha, se não fosse o Buffon. Se não fosse o Buffon. Gostaria mais, hein. Terá 85 minutos. Vamos segurar esse empate. Esse empate está bom pra nós, velho. Ah, mano, olha o zagueiro burro. Olha o zagueiro burro, velho. Quase que o Buffon foi também. O cara vai cruzar, ó. Boa. Boa pra frente, boa pra frente. Isso. Vamos segurar esse empate aí. Esse empate está bom demais, velho. Eita bom, um empate. Sem o Neymar, mano. Sem o crack do time. Está ótimo. Aí está a crítica do jogo, né. Faltas. Cartão amarelo, cartão vermelho. Posta de bola. Ele teve bem mais, né. Beleza. Olha, ele chutou sete vezes no gol. Eu chutei uma vez, cara. Esse aqui está parecendo o FIFA 16, tá ligado? Beleza. Não quero comprar nada. E o empate. Estamos aí, então, com um empate, uma vitória e uma derrota. Vamos voltar lá. Vamos ver, cara. Vamos ver, cara. O que aconteceu com o Alex Sanches. Cara, o bufão mitou, velho. Será que o Neymar já volta? Aqui, ó. Vou trocar. Deixa eu ver. Tá. Reparo físico. Não sei o que que é isso aqui, cara. Beleza. Cara, eu quero trocar ele. Vou trocar ele. Cara, como é que eu troco ele? Não saber, tá ligado? Queria fazer mais uma partida, cara. Mas como é que eu vou substituir esses caras aqui? Deixa eu ver. Vamos voltar. É... Desenvolvimento do jogador. Estatísticas. Objetivo. É... Cara... Ah, aqui, ó. Estou do dinheiro. Acho que agora dá pra trocar. Vamos colocar ele aqui na frente. Aí, moleque. Acho que o Neymar vai ficar mais um jogo fora, né, mano? Vamos procurar mais um adversário. E bora. Caramba, hein? Logo o Neymarzito expulso. Vamos pra segunda partida. Tomara que a gente consiga mais uma vitória agora, né, galera? Que daí vai ficar bom pra nós, né? Eu acho que o Neymar já joga já, hein? Pegamos um brasileiro. E tem o Lucas ali no ataque. E o Colodini de zagueiro. É... Oh, Barcelona é o nome do cara, velho. É, o Neymar sem chance. Não vai jogar. Acima deles, então. E aí, vamos lá. Que caminho vai ir esse jogo? Como o Sanchez agora? Esse bufão mitona que ele jogou, né, galera? Virar pra nós, a bola não vai sair, nem saiu. E aí, vamos lá. Ah, não, cara. Eu tenho que comprar um zagueiro, galera. Zagueiro, um lateral, alguma coisa. Os caras são muito ruins, velho. Os caras são muito ruins, né, Minhas Lacas? Deixou os caras lá na frente sozinhos. Aí, ó. Nossa. Nossa. Só fazer. Só fazer. Errete. Calama do cara. More. More, tá lá, mano. Tá lá. Tá lá. Que isso. Olha o passe, mano. Também na cara do gol. No Tuka vai errar, né, velho? Muito bom, muito bom. 1 a 0 pra nós. E vamos ao Tuka. Vamos ao Tuka. Tuka o gol hoje. Great work from the player there. And I'll be hoping to get more. And we're back in the way, but how will this team respond? Boa! Boa! Eles vão voltar! Boa! 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 Lucas 100% Boa! 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 buts Boa! 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 certinho para subir, mas parece que vai cair, tomara que não caia né, tomara que não caia a conexão, o solar está vibrando, nossa que lag cara, que lag, que lag velho, muito ruim, o cara pausou, será que vai sair do jogo, vou retomar aqui de novo, e o cara quitou galera, o cara quitou, eita que coisa boa hein, aí galera, o cara quitou velho, promoção, subimos galera eu acho, vamos ver, conseguimos subir né, eu acho, acho que estamos já na divisão 9 né, deixa eu ver aqui, não, não quero procurar mais ninguém, não, não vou jogar, cara, agora não tem como eu sair cara, e agora, será que tem como eu voltar aqui ou não, caraca, vamos jogar então né, três partidas aí, era só fazer duas sem querer eu apertei, vamos tentar então mais uma, mais uma vitória, será que o Neymar Zitter joga agora ou não, a conexão está boa, não está acima deles, não está acima deles, não está acima deles, e ele tem um grande gol, caramba, esse maluco está matador demais velho, esse maluco está matador demais velho, boa, aí um a zero para nós, três minutos de jogo, três minutos de jogo hein galera, começamos muito bem, começamos muito bem essa partida, vamos fazer mais, porque acho que o Neymar está no banco hein, acho que o Neymar está no banco, olha ele aí ó, hum, perdeu a bola, hum, perdeu a bola, boa zagueirada, só porque eu falei mal de vocês estão jogando demais agora, hum, tocando Alexis, tocando Alexis, tocando Alexis, tocando Alexis, só fazer a chance, só fazer a moleque, ah não, agora fui eu, coloquei muito para o lado agora, caramba, eita o zagueiro, passando louco ali, cruzou, mas ele também cruza para ninguém né, toca lá em cima, lá em cima, isso, aí molequinho, nossa, olha o Sanches, olha o Sanches, nossa, ai molequinho, olha que golaço, olha que golaço, ai que golaço, errei de, o cara vai quitar também, o cara vai sair mano, o cara quitou, quitou, quitou galera, esse cara não está aguentando a pressão mano, tá aí, mais um jogador que quitou, Alexi Sanches, treinando, né, fazendo ótimas partidas, duas partidas, tá aí galera, subimos, somos campeões da décima divisão, rumo ao topo galera, e já para deixar aqui para vocês, vamos aqui na lista de transferência, vamos ver se liberou algum jogador, legalzinho né, para nós, então galera, o que vocês acham aí, contratamos o Iniesta, o Isco, vamos deixar aqui 3 jogadores aqui para vocês, acho que só liberou esse né, então galera, eu vou deixar aqui 3 ó, é, Sérgio Brusque, no meio de campo, vai ficar bom, Fábregas ou Iniesta? Deixa aí nos comentários aí embaixo, qual desses 3 jogadores que você quer ver no time, beleza? Então galera, esse foi o segundo episódio do Dream League 2016, forte abraço, deixa teu likezinho para ajudar o meu canal, e, rumo ao topo, né galera? Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço para vocês, se você gostou, deixe teu like e para você que é novo, se inscreva no canal, eu vou ficando por aqui e eu fui!